Falaram que o Rugu Lug nem existe Acho que ele existe, nem sei Mas eu acho que eu tô confiando neles Vou confiar neles que ele não existe MEU DEUS Ele existe E eu vou matar você E você falou que ele não existe, é? Não, por favor, não falei não Cai no chão Me solta, Rugu Lug Eu quero te matar Não, por favor, sai do tipo de mim Rugu Lug Oi O Joel falou, caiu no No meio do mato Vem embora Eu tô, não morri Eu vou estar com o Rugu Lug de trás E vai vir Ele morreu O que tá acontecendo comigo? Caraca Viu aquela coisa que eles fizeram? Fizeram o Rugu Lug É muito bom Acho que vai fazer o Rugu Lug, velho Mas tô falando no TV que eles existem Vamos construir a TV aqui, gente Bora Pronto A TV tá pronta Oi, tudo bem? Tudo ótimo Mas tá tudo ótimo É, tá tudo ótimo É, tá tudo ótimo É, tá tudo mal, Messias Então hoje, o Rugu Lug existe Quê? Não, 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 não O Rugu Lug existe, TV Não, não existe, não existe Não existe, não existe Não, 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 TV caiu Sim, o rugulho existe, e vocês tem que dar um cuidado. Ah, não concha disso, já sei. Tomassa! Que isso, ele quebrou a TV. Parai. Ai, cara. Não. Mas o meu pote lá tá ficando bravo. Pede, acho que eu vou... Um pouquinho. O moto-vivo tá aqui. Ai, que bom dia. Que bicho feio é esse? Você. Meu amor, eu te conto as coisas, Warden. E quem é você? Eu sou... Não me lembra? Eu sou o Hugi-Hugi. E eu não vou parar, senão, de que você quer que pareça. Eu que quero. Você é sua namorada. E você tá preso. Namorada? Sim. Vamos brindê-lo. Vamos brindê-lo com madeira infinita. Fortuna. Bora. 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 Vamos voar. Vamos prendê-lo. Ah, não. Deu certo. Essa madeira não. Vou desapagar ela. Pera aí. Pronto. Ele tá preso. É. Ganhamos o moto. Caraca, é muito poderoso. Cara, vamos chamar essa amiga lá de brincar. Vamos. Vamos indo, gente. Vamos. 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 Caraca. Volta aqui. Pô, velho. Nossa, meu amigo morreu. Que é de você, tá vendo? Você matou meu amigo. Minha namorada morreu. É culpa tua. Então bora ver a batalha com o jogador. Comece a batalha, turma. Vamos ter uma batalha de rap. Vamos começar a batalha de rap. Bora. Eu vou contar primeiro. Bibi-bibou-bou-bou-bou. Bibi-bibibou-bou-bou-bou-bou-bou. Bora. Sai daqui. Agora você vai morrer. Meu Deus. É tu. Huggy-huggy. Sai daqui. Huggy-huggy. Eu sou o Huggy-huggy. Jogador. Francês. Você vai aparecer no meu jogo. Não. Eu não vou aparecer no teu jogo. Eu vou aparecer. Eu vou te matar. nos jogos, eu quero te ganhar, eu vou ganhar o teu jogo, eu vou ganhar primeiro o teu jogo, batalha de rap, eu vou ganhar aquele jogo que eu gostei, mas agora você vai perder, não sai daqui, eu não gosto de você, não, é tu que morre na batalha de rap, você é muito fraco, fracote, você é um fracotão, sai daqui, sai daqui, sai daqui, jogador, 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 mas sai daqui, se não você vai morrer, eu não vou entrar na ventilação, você não vou entrar no tuto, você vai pressionar mangas pra matar todo mundo, menos eu, vou te refutar, você vai se expulsar na nave, vai morrer, não sai daqui, agora eu quero te ganhar, mas agora não pode frente, eu vou te ganhar, não, não, por hoje, agora você morre, eu não morro, esqueceu, esqueceu, vira então a batalha que vai começar agora, como assim agora, como assim agora, sim, bora lá, como assim agora, ai, doeu, eu falei que é agora pra você morrer, e agora que você morreu, sai daqui, seu vai então, o rugi-rug, morreu, caraca, naquela hora eu morri, velho, o que tá atrás de mim, sou eu, rugi-rug, rugi-rug? Oh, desculpa, acho que eu vou embora, tá na minha frente, por favor, não, calma, rapaz, você não tá na minha frente, por favor, vou falar, calma, vou atuar, hein, meu, você é muito ruim, você é um palavra, não sabia? Eu sabia, rapaz, ae, vamos lá então, ó, calma, 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 eu vou virar o super saiyajin, super saiyajin, ai, não deu certo, não deu certo, não deu certo, não, seu fracote, não, não deu certo, morri, pô, velho, tá para ver você daqui, vai ser muito chato. Mas rapaz, tem um coisa pra te falar, você tem duas vidas, duas, é uma brincadeira, né. Eu não vou te cuidar, eu quero te pegar, Sus fui, amor, não, 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 não não, não, nãoa, não, não hum, hum, Nini, nini, nini. Hum, gostoso. Esse cara. Nós quatro conto dois dois de vocês. Aqui é outra minha namorada. Né, namorada? Sim. E vocês? Pode sair daqui. Eu vou contar batatinho, um, dois, três. Ah, você não quer brincar de batatinho, um, dois, três. Então morrem. Tentando. Então, Ruggi, 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 Ruggi. Vou chamar aqui vocês. Pode falar? Você tá subvilão! E você também! Ai, doeu! Que a minha cabeça. Pua! Ah, você, Ruggi, Ruggi, agora é tua vez. Não, eu vou morrer, não, não vou morrer. Lalo, 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 lalo. Vamos ver, então. A vez dele é feixe, teve. Uá, ha, ha. Não, o tamanho dele! Não! Ai! Ai! Ruggi, 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 morreu. Ih, ha, ha, ha. Agora você pode ir pra casa, finalmente! Pode! Vamos pra casa, meu! Ha, ha! Voltamos pra casa! Esse aqui eu não gosto mais porque ele foi muito ruim. Eu que entrei no espudinho, no jogo da múmia. O jogo do... O jogo do aquele brinquedo azul! Acabei com o azul finhão que eu não gosto. Antes, esqueci o nome dele. Mas eu não gosto mais dele. Eu vou destruir o celular! Tá legal! Não vou mais destruir o celular! Ele foi embora. Duas horas depois... Cheguei! Cheguei chegando, bagunçando e chegando. Os olhos chegando. Amigão de dragão de aqui, atrás de mim. Uuuuuh! Oi! Não! Fazer! Que corra! Você quer um bracinho, amigão? Não! Eu não ganhei o bracinho! Eu não quero! Por favor! Por favor! Tchau, falou!